bom dia pessoal hoje vou mostrar para vocês os benefícios da folha do milho tá você tá com pés de milho tá você fazendo o chá da folha do milho fazendo chá tomando chá e lavando a área afetada você vai combater o esquentamento tá existem pessoas que na do imigo para baixo sofre de esquentamento tá começa uma caloria danada às vezes até acometido de coceiras tá faça o chá da folha do milho pode ser também do cabelo do milho da raiz do milho tá mas com a folha verde vocês vão ter também ótimos resultados faça o chá da folha do milho para combater o esquentamento e também a brotueja tá brotueja pode sair em qualquer lugar tá aquela área vermelha tá irritativa às vezes coçando com pequenas fístulas parecendo espinhas tá chama-se de brotueja pelo menos na minha região ok então vocês fazem o chá da folha do milho lava a área toma também é um tratamento não é um chá sozinho não que você vai resolver as coisas não tá faz um tratamento de uma a duas semanas conforme os resultados ok e vocês vão se livrar tanto do esquentamento como vai se livrar também da brotueja ok até a próxima se o o eterno permitir o eterno permitir o eterno permitir